Fala galera, aqui é o Paulo Aragon falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, um podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. E para começar o episódio de hoje, pós-feriadão, a gente precisa falar sobre, sem sombra de dúvida, a maior notícia que aconteceu no dia de ontem, no dia 16 de outubro. E a maior notícia do dia de ontem não foi uma notícia, é isso mesmo. Aconteceu uma confusão em um grande portal de notícias internacional e eles acabaram publicando, de forma errônea, sobre a aprovação de um ETF de Bitcoin Spot, no caso seria o iShares. E essa publicação fez com que o Bitcoin saltasse da casa de 26.500 dólares, 27.000 dólares que ele estava orbitando nesse range, saltasse para quase 30.000 dólares. Isso em pouquíssimo tempo. Ele quase alcançou a marca de 30.000 dólares pela primeira vez no espaço de dois meses. Para vocês terem uma ideia, o salto aconteceu em um espaço de 15 minutos. E tudo isso por causa de uma publicação equivocada no antigo Twitter, na rede social X. Pois bem, isso ao longo do dia foi desmentido. A própria BlackRock, que é quem pediu, quem protocolou a solicitação desse ETF, do iShares, falou que não foi uma verdade. A própria SEC informou que essa publicação não era uma verdade. E, naturalmente, a maior parte da alta foi devolvida ao longo do dia. Mas, de qualquer forma, no momento de gravação desse episódio, o Bitcoin continua ali na casa dos 28.000 dólares. Ou seja, teve uma alta após essa notícia equivocada, essa notícia que não refletia a realidade. Mas, de qualquer forma, o Bitcoin teve uma valorização. Tirando todo o problema que isso causou, que foi uma liquidação, por exemplo, de 100 milhões de dólares em pessoas que estavam shortadas, que estavam apostando contra a alta do Bitcoin, isso fez com que uma coisa caísse por terra. Caiu por terra o argumento de que o ETF de um Bitcoin Spot já está precificado. Ficou claro que não está precificado. O mercado reagiu muito positivamente a essa informação. E olha que veio de uma fonte só. Então, isso deixou o mercado ainda mais otimista para uma futura aprovação. Quando um ETF de Bitcoin Spot, de fato, for aprovado, muito provavelmente o que a gente vai ver é uma alta. E uma alta bastante expressiva. Uma alta bastante considerável. Dando continuidade ao episódio de hoje e falando de um outro assunto completamente diferente, a Tether, que é a empresa emissora da stablecoin USDT, entre outras, anunciou que está constantemente trabalhando em estreita colaboração com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater o financiamento de terrorismo e guerras que usam criptomoedas como forma de financiamento. Em um comunicado encaminhado ao site criptofácil.com, a empresa destacou que já auxiliou 31 agências em todo o mundo em investigações realizadas em 19 jurisdições, congelando um total de US$ 835 milhões em ativos. A maioria dos ativos está associada a crimes como roubos, que são ataques hackers de blockchains e exchanges, com uma pequena parcela relacionada a outros crimes. A Tether especificamente informou que congelou 32 endereços, contendo US$ 873 mil aproximadamente, que foram ligados a atividades ilícitas em Israel e na Ucrânia. A Tether tem trabalhado em conjunto com a NBCTF em Israel para combater o financiamento de terrorismo e guerras por meio de criptomoedas. Ou seja, a Tether está agindo ativamente ao congelar endereços que aparentemente que as investigações estão apontando se tratarem de endereços utilizados para financiamento de grupos terroristas ali na região. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, recentemente a Honda fechou uma parceria com o Gateway de pagamento que aceita criptomoeda. Não é a Honda diretamente aceitando criptomoeda, tá gente? É um Gateway de pagamento que faz essa intermediação. Mas agora chegou a hora da Ferrari começar a aceitar criptomoeda. De acordo com uma reportagem da Reuters, a partir de agora, compradores dos Estados Unidos poderão adquirir veículos esportivos de luxo da Ferrari pagando com cripto. A empresa já permitia que clientes da Europa comprassem carros com criptomoedas. Agora, a empresa expandiu o serviço para o país norte-americano após a solicitação de clientes de alto poder aquisitivo. O chefe comercial e de marketing da Ferrari, o Enrico Galliera, confirmou a informação a Reuters. Além dos clientes, os revendedores também estavam demandando essa opção de pagamento à Ferrari. Isso porque muitos dos clientes desses revendedores investem em criptomoedas. Abre aspas, alguns são jovens investidores que construíram suas fortunas em torno das criptomoedas. Alguns outros são investidores mais tradicionais, que querem diversificar as suas carteiras. Fecha aspas. Vale ressaltar que essa aceitação, essa adoção da Ferrari, das criptomoedas pela Ferrari, é graças também a uma parceria que a empresa tem com a BitPay, que é uma processadora de pagamentos. A empresa será responsável por converter de forma imediata o pagamento em criptomoedas fiduciárias a fim de proteger os revendedores das flutuações de preços das criptomoedas. Ou seja, você paga em cripto, mas a revenda aceita em fiat, no caso dos Estados Unidos, em dólar americano. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente até o encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu. Obrigado.